Música Para depois pousarem para a foto oficial desta primeira visita de Július Madabio à Guiné-Bissau O chefe do Estado de Sarelioa deixou, no entanto, uma dedicatória assinada no livro d'Ora da Presidência da República onde fica registrada o testemunho de altas individualidades que visitaram o nosso país Seguiu-se as apresentações a delegação guinense com membros do governo e conselheiros do Presidente da República e o general Omar Sokoembalo cumprimentou também a delegação que acompanha Július Madabio nesta visita à Guiné-Bissau No teto a teto, os dois chefes de Estado passaram em revista ao estado das relações entre a Guiné-Bissau e a República da Sarelioa como também abordaram questões relacionadas com os desafios de segurança na África Ocidental Visita de amizade e de trabalho de algumas horas mas suficiente para os dois chefes de Estado poderem tomar café juntos na residência reservada a altas personalidades que visitam o nosso país Visita do Presidente da República da Sarelioa de Guiné-Bissau chega ao fim e Július Madabio segue viagem para Dakar no Senegal No teto a 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 t